Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás? Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tum amor Quando Tu me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tiro a minha alma Espera em Deus Pois ainda não vai Eu ordoarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Que cresceu pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás? Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Mas Tua mão Que até aqui Tua mão me sustentou Que com a minha alma Tua mão me sustentou Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tomou-me sustentou De uma linda alma Esperar em Deus Pois ainda louvarei E eu louvarei E eu louvarei E eu louvarei